Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? O meu nome é Fias. Eu trabalho na Secretaria de Meio Ciente da cidade americana. Dia 3, que comemora o Dia Mundial do Sul e também o Dia Nacional do Sul Brasil. 11 de maio é o Dia Mundial das Aves Migrações. Dia 17, que comemora o Dia Mundial da Reciclagem. Dia 22 de maio é o Dia Internacional da Biodiversidade. Dia 27 é o Dia Mundial da Mata Atlântica. Obrigada pela atenção!